Olá galera! Acesse lá no canal do YouTube Herbação, se inscreva lá, dê seu like e aí ajude a gente a crescer esse canal aí pra nós, tá junto, viu? Lá na página do Facebook também, confira a Musga Nova, lá no Instagram, tamo junto, Herbação, Musga Nova pra você, mais ou menos assim. Não é bem como você pensa, esse sentimento tem que ser verdade, mas essa insegurança tá criando entre nós uma blindagem. Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara, te entendo ele te fez sofrer, mas por favor não me compara, tá com trauma de se entregar porque eu sou teu. Ela, ele, eu sou eu, ela, ele, eu sou eu, se deixar eu te amar, não vou dizer adeus, ela, ele, eu sou eu, ela, ele, eu sou eu. Não é bem como você pensa, esse sentimento tem que ser verdade, mas essa insegurança tá criando entre nós uma blindagem. Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara, te entendo ele te fez sofrer, mas por favor não me compara, tá com trauma de se entregar porque eu sou teu. Ela, ela, ele, eu sou eu, ela, ele, eu sou eu, ela, ele, eu sou eu. Se deixar eu te amar, não vou dizer adeus, ela, ele, eu sou eu. Ela, ele, eu sou eu. E aí